Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Sim, sim, sim. Aqui foi muito bom e Imran fez muito bom O que as músicas são muito bom O que os músicos são muito grandes As histórias foram dramátizadas por isso É muito bom e que Imran fez muito bom Agora está em Siti Aqui está um bom work Agora os filmes que estão fazendo É sobre o jogo, no jogo Para jogar o jogo, é muito bom E aí O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.